Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Andréia Apaixonada por animais, gente. Eu vou fazer aqui esse vídeo bem pequenininho, vou tentar, né, gente, fazer um vídeo pequeno. Vocês sabem que às vezes é muito difícil. Eu tento, mas às vezes eu não consigo fazer vídeo pequeno. Começo a falar uma coisa, lembro em outra, vou lembrando em outra, vai puxando uma coisa, puxa outra, daqui a pouco o vídeo está em nó. Vocês me perdoem por isso. Eu sei que tem que ser que a gente vai assistir vídeos bem pequenininhos até no máximo 5 minutos. Mas quem gosta do meu canal vai assistir o vídeo todo, tá? Então, gente, me perguntaram sobre o barulho, né, as calopsitas, porque tem gente que mora em apartamento, tem gente que mora em condomínio. E tem condomínios que são bastante rigorosos, né, em relação ao barulho. E a sujeira também, a gente vai conversar sobre esses dois temas, barulho e sujeira. Assiste o vídeo todo, deixa aquele seu like e qualquer dúvida que você venha ter sobre calopsita, é só você me chamar lá no direct do meu canal Andréia, apaixonada por animais. Gente, calopsita faz realmente muito barulho, tá? Muito barulho. Quanto mais calopsita você tiver, mais barulho vai fazer. E não tem como você controlar, tá bom? Não tem. Aqui em casa, pra gente conseguir esse final de semana, no dia que a gente consegue dormir um pouquinho mais, eu sempre cubro, né, mesmo independente disso, eu sempre cubro. Eles não dormem com o viveiro assim aberto, não. Sempre coloco a mantinha deles e deixo a luz lá da cozinha acesa pra dar uma claridade aqui. Sempre faço isso. Mas, mesmo com o paninho tampando, quando amanhece o dia, quando eles percebem que o sol já nasceu, pronto. Começa uma gritalhada. Mas é uma super gritalhada. Eu ligo o ventilador, pode estar ligado o ventilador, ar-condicionado, porta do quarto fechado. Que não adianta. Os gritos parecem que é lá dentro do quarto. Então, amados, se você mora num lugar onde os vizinhos são vizinhos chatos, vizinhos frescos, vizinhos mimimi, ou você mora em um condomínio que é cheio de mimimi, você vai ter problemas sim. Você vai ter problemas sérios com os teus vizinhos, porque eles vão reclamar. Porque eles são barulhentos, gente, mas é a natureza deles. Mas não tem como. Já me perguntaram, André, como que eu faço pra deixar minha calopsita quietinha? Como eu faço pra minha calopsita dormir até mais estar? O único que você pode fazer é tentar tampar a claridade o máximo que você conseguir, né? Mas, mesmo assim, não vai adiantar muita coisa não, meus amores. Não vai adiantar muita coisa. E tem mais. Calopsita faz muita sujeira sim. Ah, já me perguntaram, né? Gente, é normal, a pessoa quando não tem experiência, ela pergunta mesmo. A pergunta pode até parecer assim, ah, sem lógica, mas a pessoa não tem experiência. Perguntaram se teria como fazer, pra cá eu preciso fazer cocôzinho num determinado lugar. Eu falei, não, é impossível. É impossível. Não tem essa. Não é igual um cachorro, um gato, que a gente consegue fazer eles fazerem. Mesmo assim, nem consegue. Tem gente que nem consegue, né? Fazer o cocôzinho, o xixizinho naquelas caixinhas, ou então nos tapetinhos higiênicos. Um calopsita não tem isso. Eles vão fazer onde eles quiserem. Inclusive, até em cima da nossa cabeça, que eu já fiz ela na minha cabeça várias vezes. Então, amados, faz sujeira e faz barulho. Faz sujeira e faz barulho. Talvez não seja nem seu vizinho, que seja memizinho. Talvez você. Você. Você seja o memizinho. Ai, vai sujar o meu sofá, vai fazer cocô no meu sofá. Vai. Vai fazer cocô no meu sofá, faz cocô no meu chão, na minha cortina. Mas eu vou lá e limpo. Água limpa. Verdade? Mas se você é aquela tipo de pessoa que é cheia de memizinho, ai não, ai não pode. Então, não tem a calopsita não. É melhor você nem ter nenhum animal, sinceramente. Porque todos vão fazer cocô. Ou não vão? Você não faz também? Você não faz? Ah, mas eu faço no vaso. Ok, você faz no vaso porque você tem vaso na sua casa. Você tem sabedoria, você é um ser humano. Mas o animal é um animalzinho. Então, e ele não tem no vaso sanitário, ele não tem. Então, amados, animal é pra quem ama. Ok? Pra quem ama. Não é pra quem quer ter por ter. Porque tá na moda. Ah, porque a minha amiga tem. Animal é pra ter. Só quem ama. Se você ama, ok. Se você não ama, não tenha. Como eu tenho também falo. Se você tem condição de cuidar, ok. Se você não tem, não tenha também. Porque ninguém vive de amor também, né? A gente precisa amar. Mas a gente precisa ter como manter. Porque ninguém vive de amor. Falam assim. Olha, eu amo você. Então, come aí. Come amor. Come amor. Tá comendo? Tá enchendo o papinho de amor? Encheu o papinho de amor? Não, né? Não tem como encher o papinho de amor. É que encheu da comida que a mamãe compra pra você, né? Pra você. Gente, esse papinho aqui é cheio das comidinhas que a mamãe compra pra eles, tá? Amor, a gente tem que dar o tempo todo. Porque eles merecem amor o tempo todo. Mas eles precisam também de uma boa alimentação. Precisa. Fizeram exame de fezes os meus. Tem pouco tempo atrás. Fizeram na ampligem. Graças a Deus, não é tudo certo. Né, meus amores? Mas foi caro, tá? Foi exame muito caro. Mas eu fiz. Né, filha? Porque eles merecem. Eles merecem do bom e do melhor. Do bom e do melhor. Então é isso aí, galera. Tentei fazer um vídeo curto. Acho que não ficou tão curto, não. Mas tentei. Pelo menos eu tentei, né? Um beijo em você que compartilha muito. Fala comigo lá no Instagram do canal Andréia. Um beijo em você, pessoal. E compartilha, tá?